Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar botões no seu site pela plataforma do Wix. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta já criada na plataforma da Wix. Então, para fazer isso, vamos acessar o site wix.com. Já dentro da página de saldo da Wix, vamos no lado da direita superior e vamos clicar no botão entrar e colocar o nosso e-mail e senha. Com isso, seremos redirecionados para a página de administração da nossa conta em Wix. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado da direita superior e clicar no botão editar site. Então, basta clicar. Com isso, seremos redirecionados para a página de edição do nosso site. E o que nós vamos fazer aqui? No meu caso, eu vou descer até a parte onde eu quero adicionar o botão aqui na página. Então, eu vou descer. E eu quero adicionar o botão nessa seção onde tem uma imagem e texto. E eu quero colocar dois botões aqui abaixo. E para adicionar o botão é muito simples, basta vir no lado da esquerda, no ícone de elementos, vamos clicar. Ele vai abrir, então, elementos em textos e tem a opção do botões. Então, basta vir aqui. E aqui nos botões, a gente tem diversos tipos de botões. Os primeiros são os botões temáticos, botões de textos e ícones, botões com ícones, botões de imagem. A gente tem diversos botões que você pode selecionar, até botões de documento. O que eu vou fazer é vir no primeiro botão aqui, onde está o botão temático e vou selecionar. Então, basta clicar e ele vai ser adicionado à minha seção. E aqui a gente pode colocar o botão onde a gente quer colocar. Eu vou vir aqui. O meu botão está muito pequeno, então eu vou clicar em cima e aumentar um pouco com ele. E você pode aumentar o botão na proporção que você quiser. E você pode editar esse botão. A primeira coisa, você pode alterar o texto e ícone. Então, aqui você pode definir se esse botão vai ter apenas texto, se vai ter texto e ícone, se vai ter apenas ícone. Ou se não vai ter nada, você pode colocar apenas um botão sem nada escrito nele. Eu vou colocar apenas texto. E aqui você pode colocar o texto que quiser. Eu vou colocar como texto 1. E abaixo, você vai direcionar para escolher um link. Então, aqui você pode clicar. Ele vai abrir uma aba e você vai selecionar para qual link esse botão vai levar. Você pode deixar em nenhum. Ou seja, não vai para lugar nenhum. Mas como é um botão, ele precisa direcionar para algum lugar. Primeiro é a página. Aqui você pode escolher para qual página ele vai dentro do seu site. Então, se você tiver várias páginas, você pode clicar e selecionar uma página. Para que, ao clicar nesse botão, seja redirecionado. Você pode selecionar, se deseja, abrir na mesma janela. Ou seja, vai sair da página que você está e vai para a nova página. Ou em uma nova janela. Ou seja, a página atual mantém aberta e abre uma nova. Você pode vir na opção de site. E aqui em site, você pode colocar o URL do site que você quer. Como por exemplo, youtube.com.br host2b. Que é meu canal. Então, ao clicar no botão, ele vai redirecionar. Você tem a opção sessão ou âncora. E aqui você pode definir para uma sessão da sua página. Ou também uma âncora, caso você tenha configurado. Você pode selecionar para ele ir para a parte superior ou inferior. Então, você pode decidir que ao clicar, vai para cima, no topo ou para baixo. Opção de documento. E aqui você pode subir, por exemplo, um pdf. Pode colocar um e-mail. Então, ao clicar, vai abrir no programa da pessoa, se ela estiver no celular, no aplicativo de e-mail para te enviar uma mensagem. Número de telefone. Você pode colocar o número de telefone. E ao clicar, vai abrir no celular o número para entrar em contato. Você pode criar uma nova janela para quando clicar nesse botão. O que eu vou fazer é deixar na opção marcada como site. E vou colocar o meu canal do youtube mesmo. Então, coloquei a URL do meu canal mesmo. Vou clicar em ok. E agora, esse botão, ao clicar nele, vai para o meu youtube. Em seguida, nós podemos editar o layout. Então, ao clicar no layout, vai poder escolher, novamente, se vai ser apenas texto ou ícone. E também pode escolher um alinhamento desse texto dentro do botão. Em seguida, nós temos o design. E aqui o design, primeiramente, você pode selecionar como vai querer com alguns designs já pré-setados. E também você pode personalizar o design. E aqui você tem bastante coisa para personalizar. O primeiro é o normal, ou seja, sem passar o mouse. Você pode alterar a cor do background. Então, você pode deixar com o background. E escolher a cor, qual vai ser desse botão. Eu vou, por exemplo, por enquanto, deixar sem. Eu quero que fique um botão vazio. Em seguida, tem a opção do texto. E aqui no texto, você pode mostrar ou não o texto. O tema, ou seja, o parágrafo, a fonte que ele vai utilizar. O tamanho da fonte, se vai usar negrito ou não. A cor do texto. Então, você pode alterar a cor. Eu vou colocar, por exemplo, o preto. Você também pode alterar a cor do contorno do texto. E também a cor de destaque do texto. Em seguida, tem a opção de bordas, que você pode colocar. Então, nesse caso, eu vou colocar sim, bordas. Vou colocar 2 pixels de bordas. E você pode escolher o tipo da borda que você vai colocar. Então, eu vou deixar uma borda de 2 pixels. Em seguida, tem a opção dos cantos, que você pode arredondar. Então, eu vou arredondar os cantos para 15 pixels, para ele ficar com os cantos arredondados. Você pode colocar o efeito de sombra nesse botão. Em seguida, tem a opção do layout. E aqui, você pode colocar espaçamento interno do texto. Então, você pode colocar que o texto fique mais esquerda, mais à direita, mais para cima, mais para baixo. É só colocar os valores aqui. E você também pode adicionar o ícone. E se adicionar o ícone, você pode configurar o tamanho, a cor do ícone, a rotação. Então, tudo aqui. E em seguida, tem a parte do interativo, que é quando você passa um mouse, você pode fazer exatamente as mesmas configurações. Então, você pode colocar o background, pode colocar a borda, você pode configurar como preferir. E sempre que colocar o mouse, vai mudar. No meu caso, o meu está aqui praticamente igual. E por fim, o último detalhe que você pode fazer é a animação, onde você pode colocar a animação aqui nesse botão. E sempre que carregar o botão, ele vai dar essa animação quando alguém entrar na página. E você pode colocar a animação que desejar. O que eu vou fazer é criar um segundo botão. Então, para criar o segundo botão, eu vou dar um ctrl-c e um ctrl-v nesse. E criei um segundo botão. E diferente do primeiro, eu só vou alterar algumas personalizações de design. Então, com isso, adicionei o segundo botão e basicamente só alterei as cores dele. E também alterei a borda, a cor da borda do primeiro botão. E aqui você vai poder linkar o botão para onde quiser. Pode colocar em qualquer parte do seu site com a ação que você quiser. E com isso, agora, você já conseguiu adicionar os botões corretamente. E aprendeu a personalizar eles também. E basta você salvar a alteração para não perder nada que você fez. E para salvar, basta vir no lado direito superior e clicar no botão publicar. E prontinho, agora, ao publicar, você já salvou a alteração corretamente com os botões do seu site. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.